1, 2, 3... Porque eu vim sozinho Eu, a viola e eu Vim parando, assustado e espantado Como as pedras no caminho Cheguei bem cedinho Na viola e eu e eu Esperando encontrar o meu amor Entre as velhas toadas canções Leio as notas pra gente cantar Nas quebradas, nos grandes sedões Na coelha do velho estradão Deixei marcas no meu coração E nas palmas da mão e do pé Nas catiras de uma mulher Nessa hora da gente ir embora É fluida Como é de ilumina E o avião vai ter Eu vou embora E na hora vai cantar o passarinho Porque eu vou sozinho Eu, a viola e eu Vim parando, assustado e espantado Como as pedras no caminho Vou chegar cedinho Na viola e eu e eu Esperando encontrar o meu amor Entre as velhas toadas canções Leio as notas pra gente cantar As quebradas, nos grandes sedões Na coelha do velho estradão Deixei marcas no meu coração E nas palmas da mão e do pé As catiras de uma mulher Nessa hora da gente se embora É fluida Como é de fluida E no ar, viola e eu Vim parando, assustado e espantado Vim parando, assustado e espantado Vim parando, assustado e espantado As quebradas, nos grandes sedões Amém.